Também que todo técnico de seleção brasileira passe por um momento de muita pressão, de muita insistência por parte de torcedores, enfim. O Globo Esporte preparou uma matéria especial sobre isso, vamos ver. O Dunga não quer convocar o Ronaldinho. Levaria o Neymar e o Ganso, olha, não sabia quem tirava, mas esses dois precisam ir. Convoco o Tardelli. Treinadores quase 190 milhões, candidatos dezenas, vagas 23. Daniel Alves é um monstro, tá mordendo. Pitaco, cornetada, pressão popular, sempre ouve, sempre haverá. Acho que o Luiz Fabiana é meio fraquinho. Ronaldinho Gaúcho. E você ainda acha que é fácil estar na pele desse homem, não é? O Neymar e o Ganso. A equipe do Santos, entendeu? A cada lista sempre aparece o jogador do povão. Com toda certeza o Ronaldinho Gaúcho. O Ulimar, ele tem condições de ir pra seleção. Muita gente boa. 2002, por exemplo. Quem não se lembra do filho renegado da família Escolari? Acho que era o Romário, não era? Ele não levou? Não, não levou. O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as copas. Se ele ganhar a copa, tudo bem, ele vai ser levantado aqui como troféu. Se ele não ganhar pra voltar, vai ser difícil. Eu prefiro passar por bode expiatório e resolver com a minha cabeça, do que resolver com a cabeça dos outros. E depois ser crucificado igual. Não ganhou, tá morto igual. Repensa! Repensa! Em 94, adivinha quem a galera queria na seleção? O Parreira atendeu. O Parreira agiu de maneira acertada, convocou quem de melhor no Brasil na atualidade. Tudo em sua mão. Mas você acha mesmo que isso foi suficiente pra acalmar o pessoal? Não adianta você ter um bom banco e deixar os cabeças de barco jogar. Por exemplo, um Dunga, né? O Dunga, na seleção brasileira, não tem lugar. Não tem lugar, é? Dunga e o Tetra. Impossível pensar em um e não lembrar do outro. É Tetra! É Tetra! É Tetra! Quatro anos antes, sabe quem queria uma vaguinha na Copa de 90? Sem dúvida nenhuma, seria um bom momento pra gente participar novamente da seleção. Em 82, a seleção arte teve quem reclamasse. Lico, Leandro, não tem futebol pra seleção. Muitos também que ele convocou. Olha aí, tá faltando, é preto. Falta preto, falta preto. Preto é importante, né? Mas pra ser sincero, tá faltando é tudo. A última convocação. A lista final. Daqui a pouco, quando o Dunga anunciar os 23 escolhidos... O nosso técnico da seleção brasileira, Dunga, boa noite, muito obrigada por participar aqui com a gente. Você já esperava essa reação, até na coletiva, você chegou a elogiar muito o Neymar e o Ganso. Em algum momento, você chegou a pensar em levar dois atletas tão jovens e que você não tinha testado? Não, boa noite. Não, a gente acompanha. Só que a história na seleção demonstra que jogadores sem experiências que foram à Copa do Mundo, sem jogos pela seleção brasileira, que nunca jogaram uma competição, não deram muito certo. Agora são jogadores com a qualidade como todos nós conhecemos. A lista, você fechou exatamente quando? Por exemplo, de ontem pra hoje ainda havia possibilidade de mudança. Quando foi o momento em que você disse assim, é essa? Não, já há uma semana a gente tinha fechado a lista e essa lista foi feita em três anos e meio. Cada um teve a sua oportunidade, cada um rendeu e esses jogadores não vieram pra seleção brasileira só porque eles estão desde o início, não. Se pegar o currículo de cada um dentro da seleção, a gente vai ver o quanto eles venceram. Nunga, nós convidamos os telespectadores a usarem a internet pra enviar perguntas pra gente fazer pra você aqui. Então nós separamos em alguns blocos perguntas mais comuns. Eu vou passar pra você algumas delas aqui. Por exemplo, a do Carlos Eduardo Scatâmbulo, que é de Maringá, no Paraná. Ele diz o seguinte, primeiramente, respeito muito a sua convocação. Eu gostaria de saber, se o Cacá não estiver 100%, qual é o jogador de criação? Qual é o jogador coringa que vai chamar a responsabilidade pra si? Bom, se o nosso amigo lembrar, na Copa América nós não tivemos o Cacá. E foi uma equipe competitiva que venceu da Argentina na final. Durante a eliminatória, o Cacá teve machucado, o Cacá não jogou contra o Chile e o Júlio Batista jogou. E ainda a gente tem a possibilidade do Robinho jogar nessa posição, que tá jogando no Santos. Então a gente tem opções. O que a gente tem que mudar a ideia é de que a gente botar um outro jogador e vai funcionar como o Cacá. O Cacá é o Cacá, cada um tem a sua característica e a gente tem que ajeitar o time dependendo do jogador que entrar. Uma preocupação muito manifestada pelos espectadores que usaram a internet é exatamente com relação à sua possibilidade de mudar o padrão de jogo da seleção num caso de necessidade, dependendo da circunstância do jogo. Algumas pessoas têm dúvidas sobre se o time que você está chamando terá essa capacidade. Você se sente se ele tem versatilidade, se o banco lhe permite isso. Você tem confiança absoluta de poder mudar a seleção conforme a necessidade ao longo de um jogo? Tenho. Até porque a gente mudou. Na própria final da Copa América, na Copa das Confederações, na semifinal contra a África do Sul, na final contra os Estados Unidos, uma equipe que reage, uma postura desses jogadores de homens, de amor à pátria. Sabe a coisa que mais me emocionou? O Gilberto Silva, três Copas do Mundo, se emocionar com a convocação. Era isso que nós queríamos do jogador brasileiro. É isso que eles estão demonstrando nos vídeos. Então, além disso, o resultado que eles estão obtendo dentro da seleção. Vamos então agora jogar para frente. Nessa primeira fase que a gente vai enfrentar lá na Copa do Mundo, qual é a equipe que mais preocupa? E também depois, já no mata-mata, quem é que realmente deve merecer uma atenção maior? Bom, eu parto do princípio que o primeiro jogo é importante, a gente começar bem e ganhar. Sem dúvida, pela trajetória, é Portugal. Agora, Portugal é o último. Então, a gente espera chegar lá já com as coisas definidas. E eu acredito muito na Inglaterra, com o Capela, um grande treinador. Mesmo sem o Rooney, se ele ficar de fora com o Beckham? Sem o Rooney, né? É. Porque o Beckham já teve um jogador de grande qualidade, mas não é um jogador que fez a diferença. Diferente do Rooney. Mas é uma seleção muito forte. E a Espanha, pelo aquilo que tem feito. E a Espanha pode pegar a gente já nas oitavas de final, né? Já podemos cruzar. O Leonardo Costa de Adamantina, ele mandou a seguinte pergunta. Com a seleção brasileira definida, qual é o ponto forte desse time, na sua opinião? Eu acho que o ponto forte é a paixão com como esses jogadores jogam. O sistema tático, todas as seleções têm. As dificuldades quando se jogam com um time totalmente atrás, todos têm. Mas o mais importante é a alegria, o comprometimento. Acho que o comprometimento desses jogadores é o nosso ponto forte. Não importa quem joga, quem entra, quem sai, todos conseguem dar o melhor. Você falou exatamente comprometimento, paixão, você usou muito esses termos durante a coletiva. E aí a gente ouviu, eu estava lá, alguns jornalistas falando que isso era um jeito conservador de encarar a seleção. Como você vê a seleção? Conservadora, ousada, ofensiva, defensiva. Para você, qual é a seleção brasileira? A seleção brasileira é dos resultados. A seleção que ganha. A seleção que trouxe novamente a confiança do povo para a seleção. A seleção que trouxe novamente a todos os jogadores, aos presidentes dos clubes, quererem que os seus jogadores estejam na seleção brasileira. Que trouxe novamente o lobby para que todos estejam na seleção. Coisa que a gente tinha perdido com o passar do tempo. Já não tinha esse interesse pela seleção. Hoje a gente vê. Então eu estou muito feliz com isso. Qual é a maior dificuldade que você descobriu quando você se viu treinador de uma seleção, de um país como o nosso, que não é fácil, né? Eu acho que a maior dificuldade é que cada região, cada time, quer o seu jogador na seleção. Independente da razão. É mais com o coração. E eu acho que a maior dificuldade também é o fato de eu ter que agir muito mais com a razão do que com o coração. Às vezes eu sou encantado por um determinado jogador, convoquei esse jogador, mas ele não deu o resultado esperado por todos nós e eu tive que trocar. Antes de encerrar, só queria rapidamente que você dissesse. Você vê nesse grupo que você convocou alguma similaridade com o grupo de 94 na conquista do Tetra em relação ao comportamento que se tem com a camisa da seleção brasileira? Sem dúvida. Acho que foi uma das coisas que nós, com a comissão técnico, com o Jorginho, a gente quis trazer para a seleção brasileira novamente. O ambiente, a alegria, a atitude, a satisfação, a responsabilidade, a paixão. É o sonho de criança estar na seleção brasileira, então o jogador tem que ser vibrante. O tempo todo vibrante. E eu vou falar uma coisa que é interessante. Tem jogadores que passaram para a seleção brasileira, que foram vitoriosos, que ganharam tudo aonde passaram. Por sérias, por várias situações, não quiseram mais jogar na seleção brasileira. Hoje eles voltaram a ter essa vontade de jogar na seleção brasileira. Então isso não tem preço que pague. Então demonstra que a seleção brasileira voltou novamente a causar esse impacto com os jogadores. Já se acostumou a ser chamado de professor? Não, porque a minha mãe é professora, então eu fico meio constrangido. Muito obrigada, Dunga, pela sua participação aqui na bancada do Jornal Nacional. Boa sorte para você e para toda a seleção. Obrigado, Dunga. Boa noite para você. Muito obrigado. Obrigado.